Como é que é a malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou à inspeção com a minha moto. Não vou lá fazer nada, mas vou apenas comprovar que teorias de Facebook e teorias inventadas por motovloggers não resultam. Esta vai ser a primeira vez que eu vou falar no assunto em nenhum momento falei em vídeo de assuntos de inspeções. Porquê? Porque aquilo que eu presumia realmente é o que aconteceu. Não vai haver inspeções nenhumas de motos em janeiro de 2022. Vai haver inspeções em 2023? Não faço a mínima ideia. Mas, eu vou aqui ao centro de inspeções e vou perguntar sobre as tais inspeções. Onde é que elas estão? Onde é que elas não estão? Só para tentar perceber como é que isto funciona. Olha, área complementar. Tenho aqui um espaço e tudo. inspeções a motociclos. Então, a gente vamos lá saber aqui das inspeções aqui, ó, o nosso veículo duas rodas. Ai, as motos ainda não fazem. Ainda não fazem as motos? Oh, eu tive a melhor que ia fazer a inspeção a motos. E agora? Então, e quando é que vai começar a inspeção? Ontem. Diga? É só aos domingos. É só aos domingos? Mas, no sério, não vai haver? Está aí, não sei. Mas, vocês vão ter ideia. Quando é que vai começar? Olha, o preço já. Está aí o preço? Vê, deve ter e ver se metem o preço. Mas, só metem o preço. Não metem nada. 16 euros. Porra. Mas, o quê? A mãe, você tem duas motos, paga a metade. Um carro tem quatro. Duas motos, duas rodas. Não é? Um carro tem quatro. Pago a 31. A mota só tem duas. Paga a metade. Porra. Até eu vim aqui a inspeção. Mas, não vim aqui. A gente faz isso. Diga cá, há 15 anos. Mas, faz? Mas, passa? Passa. Não passa. Passa de um lado a outro. Mas, é sério. Agora, não sabem quando é que... Este ano, ainda nada? Sim, mas. Já oi se sabe em que anos. Que é para o ano. Que é para o ano. Que é para o ano. Disseram nas notícias que era em janeiro. Agora, não... Não há ainda a desigulação. Não há nada. Mas, não se vinha mesmo fazer isso. Eu vinha a saber, não é? Não vinha aqui fazer. Isso é perfeitamente uma coisa. Mas, vinha na curiosidade. É que, já, já, fizeram o que existe preço. Mas, não existe nada. Ok, 16 e eu. Mas, não existe nada. Isto, matrícula, 16, matrícula... Matrícula é o quê? É, tradição de matrícula. Há-se menos estrangeiros. Para matrícula nacional. E o extra é o quê? Desculpe. Um apagado, umas películas, certa coisa. Ok. Películas na mota? Hã? Películas na mota? Não vou falar de carro. Ah, não, mas... Sim, mas que eu estava a referir. A mota não tem. Tem. Ali, está a ver? Mas, mas pode ser... O acidental, por exemplo. Tipo uma inspeção B ou um... Uma B. As terminárias. Todas estas, as matrículas terminárias são B. Ah, ok. Está bom, muito obrigado. Obrigado, bom serviço, hein? Obrigado. Obrigado. Bem, parece que este portão vai continuar fechado muito tempo. Então, não vai haver inspeções. É, pá. Eu estava aqui extremamente preocupado a pensar que há inspeção com o meu veículo de duas rodas. Já estava a criar um cinzeiro para o meu veículo de duas rodas passar e, afinal, não vai haver inspeções. Mas, como vocês acabaram de ouvir aí a senhora a falar, nem ela sabe. E, como ela diz, e como ela disse, já houve aquilo há 20 anos. Caso vocês não saibam, mas o Orçamento de Estado para as inspeções obrigatórias não foi aprovado. Mas, para além do Orçamento de Estado não ter sido aprovado, só verificar se está a gravar, está. Os centros de inspeções não têm técnicos formados para tal. Como assim? Ah, mas isto não é só fazer. Não, não. Um técnico para fazer uma inspeção uma moto, o técnico tem que ter carga de condução. Pois é, o técnico vai subir com a vossa motinha, não é? Com o vosso veículo de duas rodas, vai subir e vai testar a moto. Vai fazer... Eu devia ter perguntado o que é que eram os testes, mas se eles não sabem. Como é que eles vão dizer uma coisa que não sabem? Obviamente. Portanto, eu agora vou-vos contar aqui umas coisinhas. Alguns de vocês sabem, outros nem por isso. O que é que acontece? Mesmo que haja inspeções de motas, as motas vão passar sempre, independentemente de tudo. Se as motas tenham aquilo, tenham aquilo, blá 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 blá. Possivelmente, pode ter prova fotográfica, mas em nada vai influenciar. Até porque há pessoal que vive... Há pessoal que vive apenas disto, por levar os veículos à inspeção. Cobram um X ao proprietário e outro X vai para o inspetor. Ah, pois! As inspeções, seja de carros, de motas, caminhões, seja o que for, isto é uma corrupção, meus amigos. Vocês nem imaginam. Imaginem, vocês podem ir lá com o veículo. O veículo... Não vou dizer que é cair de podre porque também era o cubo, mas eu próprio já estive com amigos em que eles precisavam de passar o veículo e deixavam lá uma notinha no inspetor. E o inspetor... E o inspetor... Opa! A vida custa a todos, como vocês devem imaginar, não é? E o inspetor... Pumba! Toma lá! É quanto? Toma aí. Olha, amigo, está aí vindo-me a reis. Para o senhor beber um cafezinho. Um beijo! Olha, as empresas de caminhões... Não vou dizer 50%, mas uma parte delas, muitos passam assim. Os caminhões a cair de podre... Vocês nem imaginam. Posso-vos contar que já presenciei inúmeras situações em que o veículo está a cair de podre. Meus amigos, a cair de podre. As luzes nem funcionam. Os amorcedores não funcionam. Copiam o CO de um lado para o outro. Vocês nem imaginam. Como é que estes gajos vão fazer inspeções se não têm pessoal qualificado? É que aí, vão pôr o Manel Jaquim. Nunca conduziu uma moto na vida. Nunca vi uma moto na vida. O Manel Jaquim é que vai fazer uma inspeção de uma moto. Ah, isso é que era bom. Ai, vocês, vocês larguem o Facebook, mano. E alguns motovloggers também, epá. Vocês também deviam informar-se um pouco mais e vão cuspir barbaridades aqui para a internet. Já basta o co-cuspo. Também só cuspo é porcaria, né? Mas, pelo menos, eu não falo daquilo que eu não sei. Eu tento procurar informações. Tento falar com pessoas que sabem do caso. Agora, não vou cuspir. Ah, não! As inspeções é já em janeiro. Vocês estão lixados. Que lixados, epá. Então, eu quero fazer a minha inspeção ao meu veículo de duas rodas em um palco, epá. Oh, pá, sim, sinceramente. Eu nunca mais confio nesses motovloggers, epá. Grande abraço aí para os motovloggers, epá. Que os gajos fizeram uma pesquisa brutal, meu. Fogo! Eu até fui montar o meu escape de origem para ir à inspeção, meu. Meu Deus, que loucura! Sinceramente, espero que este vídeo vos tenha ajudado em algumas conclusões. Se gostaram do vídeo, deixem aquele mega likezão. Subscrevam-se, se não forem subscritores. Grande abraço, pá, e até ao próximo vídeo. Fui! Um abraço, pá, e até ao próximo vídeo.